E aí Mano É rapaziada, como é que vocês estão? Hoje a gente vai comer ali no Chick-fil-A Vai experimentar, vai ver se as coisas são boas Já me falaram muito bem dele Me falaram que o molho dele é cabuloso Cabuloso significa que é muito bom Então vamos lá fazer o teste Tem uma filinha grande agora E vamos ver como é que é É hambúrguer, não tem como dar errado É hambúrguer de frango, batata, frito e nuggets Não tem como ser ruim E pelo que já me falaram, ele é muito bom Eu já comi nele uma vez, mas faz muito tempo Então Eu não lembro, eu não peguei o molho Então eu não sei como é que é Mas assim, acho que vai ser bem bacana Acho que vai ser bom Então vamos lá, vamos pro vídeo Fala rapaziadinha, beleza? Como é que vocês estão? Começando aqui mais um vídeo Esse vídeo é um vídeo diferente Fazer um vídeo comendo o Chick-fil-A aqui Pra ver se é bom Pra ver se o negócio é bom mesmo Então, batatinha deles Batatinha é boa Me falaram que o molhinho dele é muito bom Então eu vou comer aqui Depois eu falo o review pra vocês Olha como é que é O hamburgão Esse aqui é de frango, deluxe Daí tem um queijinho e tal, uma batatinha Aí tem vários molhinhos Peguei o nuggets também Pra ver qual é que é E é tudo lá, não tem como ser ruim né Fast food O bagulho é troca Peguei uma coquinha pra acompanhar E vamos que vamos Aí rapaziadinha, vou colocar Encostei vocês aqui na coca Meu, o Chick-fil-A aqui é bom viu O molhinho deles, meu amigo Que molho top É bom, eles tem um nuggets daora também Mas o molho é coisa de outro mundo cara Nossa senhora, é muito bom esse molho O legal que eles até vendem o molhinho Um amigo meu tinha comentado que o molho era bom e tal Não sabia que era tão bom Eu falava dos vídeos dele lá Que o molho do Chick-fil-A é top É top, é top Ah cara, deve ser bom, mas deve ser tanto Agora comendo o molho Eu vi que realmente é bom Ah é uma franquia, uma franquia americana né Essa que tem aqui no Canadá Estamos no shopping Tem algumas unidades, parece que eles estão expandindo Mas assim, é muito bom É muito bom mesmo, nossa O molho ele é tipo, você sente um gostinho Ele é meio doce, meio agridoce Você sente um postinho de um gosto de mel nele É bacana O sanduíche é um sanduichão de frango né É um pedaço de frango e tal Com queijo, alface, tomate É bom, é bom Mas assim, o molho acho que é melhor que o sanduiche A batatinha deles é toda diferente, tá vendo? É tipo uma redinha Aí você faz o que? Você molha no molho Fica top, fica animal Não tem como dar errado né E tem a coca né, coca pra complementar E assim vai indo Pô, experiência boa Não Eu já tinha comido uma vez, mas eu não sabia do molhinho Sabia que molhinho era tão bom Se eu soubesse eu tinha pego molhinho da outra vez Essa vez eu nem peguei molhinho, da outra vez eu nem peguei molhinho Mas assim cara, é coisa de outro mundo, meu amigo Malandro O negócio é top Vamos lá ó Vamos lá que caiu aqui o celular Opinião sincera sobre o lanche O lanche é É ok É O lanche deles é de frango, é bom e tal Mas assim O molho deles é fenomenal Eu acho que o meu lanche talvez Estimo ter deixado um pouquinho mais tempo ali pra derreter o queijo melhor Mas assim É bacana, vale a experiência O molhinho deles, que você consegue até comprar um container Você consegue até comprar um molho separado É coisa de outro mundo Então tipo Se você prefere outra hamburgueria Outro lugar Você consegue até levar isso pra comer em outro lugar Assim, é muito bom, valeu a pena Vamos ver Eu comprei um hambúrguer Um nugget, uma caixinha de nuggets pra comer E esse pacotinho aqui Esse container com molho E deu 25 dólares 26 dólares Tipo assim Não é barato, mas também não é caro Pelo que você comeu Comeria um pouquinho mais de nuggets Talvez pela Até pela gula mesmo, porque é bom Aí Mas assim O molhinho foi algo que realmente surpreendeu Assim O que você mais gostou ali? Falei O molho O molho foi muito bom Cara Ficou bacana esse molho aqui Imagina que Você consegue usar em qualquer coisa Você acha Você fez um franguinho frito no airfryer em casa Com molho Uma batatinha frita Com molho O molho vai bem com tudo Vai bem com a batata frita Vai bem com o nugget Vai bem com o sanduíche Deve ir até bem com refrigerante Mas aí É demais E é isso Então Pô Acho que valeu a pena Experiência diferente Não é sempre que eu como fast food Tô tentando dar uma evitada Mas as vezes tem que comer né cara As vezes faz bem Hoje eu tava Fazia muito tempo que eu já tava querendo comer no chico filet Fazia muito tempo Então hoje Falei ah Tava aqui no shopping Tinha Falei hoje é o dia Vim dar uma olhada nos negócios Tava trabalhando Vim ver um negócio aqui Tomar a loja aqui Eu queria dar uma olhada Aí eu lembrei que tinha Olha lá O chico filet E falei ah Hoje é o dia Hoje é sexta Então hoje pode E Rapaziada Acho que por isso Acho que o vídeo vai ser isso hoje Vai ser bem curto Provavelmente Então já sabe né Quem gostou Curte aí Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E vamo que vamo Valeu é nóis Eu não sei o que você quer Tchau 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 Tchau